Por exemplo, teve uma mulher que disse, o meu filho ter demorado a falar tem a ver com a minha alimentação? Aí eu disse, caralho, fui no PubMed, fiz a pesquisa, pau, tem. O filho dela demorou a falar, porque é por causa da má alimentação dela, tem tudo a ver. Caralho, irmão! Diga aí que regaço, diga que pica saber isso. Tem gente que chega pra mim, ah, eu não consigo regular meu sono porque meu filhinho acorda muito de noite. Eu disse, como era antes de engravidar? Ah, eu nunca regulei o sono, não. Teu filho é reflexo de tu, porra. Se tu fosse uma pessoa que se preocupasse com isso... Já costuma desde a barriga, porra. Não, tu nunca dormiu bem na vida, tu nunca se preocupou com isso na vida. Tem que voltar a culpa no teu filho agora, é muito escrotício, né? Não, a culpa é tua. Ele acorda de madrugada por tua culpa, não o contrário. Não o contrário. É isso que tem que ser entendido. Então, quando você tem essa consciência de focar no que você controla, fica muito mais fácil. Então, as mães chegam pra mim, ah, mas tudo bem, concordo, mas ele acorda de madrugada, eu vou emagrecer? Vai, tem outros mais quatro pilares pra fazer. Você só não tá conseguindo regular o sono agora e outra, velho, pra deixar a galera mais tranquila. É uma fase da vida, brother. Eles crescem. Daqui a pouco teu filho vai crescer rapidão e não vai mais te acordar da noite, vai morrer de saudade disso, velho. Então, assim... Calma. Porque as pessoas vivem hoje em dois extremos. Ou elas pegam muito leve com elas, ou se cobram demais. Você tem que encontrar esse balanceio, velho. De se perguntar, porra, eu não quero ir treinar hoje, por quê? Porque eu realmente tô cansado? Ou porque eu tô usando o cansaço como uma desculpinha? Como é que funciona isso? Por exemplo, tem um programa meu, que é o Seca Todo Dia, de treinar em casa, né? E agora eu coloquei pra treinar em academia também. Então, a pessoa entra, ela é uma plataforma de emagrecimento. Tem psicologia de emagrecimento, com aulas teóricas minhas. E tem treino e tem protocolo alimentar também. Então, a pessoa entra, faz o cálculo do GET dela, do gasto energético total. Pega a dieta pra ela. Tem dieta pra vegano, vegetariano, intolerante a glúten, lactose. Galera, o completasso. Porra, diabético, resistente à insulina. Tem dieta pra mulheres que tão amamentando. Mulheres com SOP, síndrome do ovário policístico, que muda o protocolo alimentar. Tem dieta pra todo mundo. Então, o cara entra lá, pega. O primeiro mês de treino que ele pega, ele tem 30 treinos completamente diferentes, que ele tem que fazer um por dia. Pra quê? Pra instalar o pilar do treino diário no drive dele. Se ele chegou no dia 20, irmão, e falhou, tem que começar de novo. A regra é essa. A regra é essa. E o treino dura 20 minutos. Funciona, velho. Teve uma menina que eu fiz uma mentoria. Uma vez por uma vez, a gente tem mentoria ao vivo comigo. Aí uma gurinha entrou e disse, Guto, eu acabei de chegar de viagem. Eu tô muito cansado e eu não consegui treinar hoje. Isso era sete horas da noite. Eu tenho que voltar pro começo? Eu disse, claro que não. Dá tempo de treinar ainda. Ela foi treinar, velho. E eu disse, tá se sentindo como? Ela veio pra caralho. Porque é isso, velho. Quando eu me coloco em posição de buscar um desconforto de forma intencional, depois o corpo tenta compensar me sentindo prazer. Eu me sinto bem, eu me sinto melhor, eu me sinto incrível. E quando você falha, que aperta o botão de 5 minutos, buscasse o prazer momentâneo, tu senta como depois. Eu sou um merda, velho. Eu sou um merda. O mais incrível de treinar, cara, é que tu nunca se arrepende de ter treinado. Tipo, é impossível, mano. Tu sempre se arrepende. Nem sempre tu se arrepende de não ter ido. Exato. Às vezes tu não se arrepende de não ter ido. Mas tu nunca se arrepende de ter ido. Nunca. Isso é bizarro. Isso é bizarro. E isso é por teste, né? Quando você supera aquilo de tipo, eu não vou treinar hoje não, velho. Tipo, ontem, sábado, eu dormi muito mal da sexta pro sábado. Eu fui pra uma reunião de uma galera que eu tô fazendo investimento agora. E, pô, eu tomei um vinhozinho e tal. Quando eu vi 10 e meia da noite, eu tava no Campeche ainda, eu moro em Jurerê. Puta merda. Ai, pô, meu motorista chegou, me pegou, a gente foi, né? Pô, cheguei em casa quase 11 e meia da noite, ia tomar um banho, desacelerar e dormir. Eu dormi depois da meia-noite. Irmão, eu acordei hoje. E daí tu meteu o despertador? O despertador. E tipo, deu 6 e 15. Eu forcei, levantei. Fiz uma live, fiz uma mentoria hoje com um grupo de alunos. Mas eu preciso dormir. Fudeu. Eu vou ter que voltar pra dormir, velho. Será 11 horas. E a minha academia fecha de 1 da tarde. E hoje era dia de treino em academia. Eu divido assim, né? Tem treino em casa, treino em academia. E isso ontem, no caso. Hoje foi em casa. E aí, acordei e dormi de novo. Quando eu acordei, velho, meio dia e meio. A academia fechava 1 hora. A academia do lado de casa. Eu disse, eu vou, irmão. Nem que eu vá até lá e volte. Eu vou. Tomei um banho rapidão. Cheguei na academia faltando 15 minutos pra fechar. Fiz um treino doidão do caralho. Voado, sem parar. Tô com as costas estouradas. Aqui foi treino de costas. Foi o melhor treino do mundo. Mas foi o melhor treino daquele dia. E tu fez. E eu ganhei da minha cabeça. É isso que eu tô falando. Porque a próxima vez, eu já sei. Eu não vou mais desregular meu sono por causa dessas coisas, velho. Sabe, foi um momento completamente atípico? Foi. Mas cada dia mais, eu me vejo fora disso.